A agricultura tem sido uma das principais apostas do programa de promoção das oportunidades socioeconómicas no meio rural, em Santo Então, em que a beneficiou nos últimos tempos, perto de duas centenas de famílias, através de projetos hidroagrícolas. Na Ilha do Fogo, a empresa intermunicipal de águas efetuou um levantamento para identificação de habitações visando ligações domiciliárias em Xandas Caldeiras, estabelece como prioridade a mobilização de mais água para o consumo humano. Está na Ilha do Sal uma delegação empresarial de investidores portugueses para o setor do turismo, chefiada pela secretária de Estado para o Turismo, Ana Mendes Godinho, para participar do Fórum de Investimento, mas também para intensificar os contactos bilaterais e traduzir em projetos concretos a cooperação a nível empresarial, técnica e institucional para o setor do turismo. Na Ilha de São Vicente, o sindicato Cimetec rejeitou as três soluções apresentadas pelo INPS para a reforma dos marítimos, considerando que, para a classe, as mesmas são prejudiciais e injustas.